Com quatro jogadores presentes no auditório da 4ª Comissão Disciplinar do STJD, o julgamento da manipulação de resultados do futebol brasileiro vai apresentar a confissão de culpa de pelo menos três denunciados no Tribunal Desportivo. A sessão começou às 11 horas da manhã na sede do STJD, no centro do Rio de Janeiro. Compareceram ao tribunal hoje Moraes, do Aparecidense, Gabriel Tota, do Ipiranga, Fernando Neto, do São Bernardo, e Eduardo Bauerman, do Santos Futebol Clube. Os depoimentos foram sigilosos, mas os três primeiros prepararam uma espécie de confissão de culpa no esquema de manipulação de resultados investigado pelo Ministério Público de Goiás. O zagueiro Eduardo Bauerman, afastado preventivamente, como todos os oito atletas denunciados no STJD, compareceu no tribunal acompanhado de sua esposa e dos advogados. Bauerman vai depor em sigilo, assim como os outros atletas no julgamento. Vale lembrar que, diferente dos três atletas que prepararam uma confissão de culpa no esquema de manipulação de resultados, o zagueiro Eduardo Bauerman, afirma que é inocente. Mesmo tendo print de conversas com o chefe da máfia de manipulação de resultados divulgados, Bauerman afirma que é inocente. Até o momento, são oito atletas suspensos por 30 dias pelo presidente do STJD, Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, e com risco de gancho de 720 dias e até banimento do futebol. E na sua opinião, torcedor do Peixão, que tipo de punição esses atletas envolvidos no esquema de manipulação de resultados do campeonato brasileiro devem receber? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.